Porque hoje nós vamos falar sobre valorização da vida, hoje nós vamos falar sobre essa questão do atentado contra a própria vida e como lidar com isso, como ajudar outras pessoas nesse sentido. Pra começar a falar sobre esse tema, eu quero deixar um recado importante. Se você conhece alguém que tá passando por uma situação desafiadora, ou você tá passando, tem um número 188. Ou seja, se você ligar 188, tem o Centro de Valorização da Vida, ele é 24 horas e lá tem pessoas pra você trocar ideia, pra te ajudar. Às vezes abafar sobre algo, falar sobre algo, trazer reflexões sobre algo, tem o Centro de Valorização da Vida, o número 188, CVV. Sabe o que é interessante também? Se você tem algum tipo de cliente ou paciente que você tá atendendo, você tem que instruir ele. Olha, tem o número 188, que você pode ligar, que tem pessoas que podem te ajudar nessa direção de valorização da vida. E o que faz uma pessoa, de alguma forma, pensar em tirar a própria vida? O que faz uma pessoa, de alguma forma, pensar, cara, eu tô, de alguma forma, não querendo mais viver. A pessoa, ela não quer necessariamente acabar com a vida dela, ela quer acabar com algum tipo de sofrimento, ou situação, ou sentimento que tá sendo carregado ali por trás, que isso que ela tá buscando ressignificar, por não tá conseguindo de alguma forma, ela pensa, cara, talvez se a minha vida acabar, esse sentimento, esse sofrimento, ou essa situação que tá acontecendo, acabe junto. Então, olha que interessante, o que que pode levar uma pessoa a comportamento de tentar suicídio, ou de, de alguma forma, buscar fazer um atentado contra a própria vida? Os fatores são variantes de acordo com pessoas, de acordo com a história de cada pessoa, mas tem alguns que você vai ver que são padrões que se repetem. Vamos entender esses padrões que se repetem e vamos entender esses comportamentos variantes. Tem tantos eventos precipitantes, o que que são os eventos precipitantes? Os eventos precipitantes são aquela situação que aconteceu agora e faz com que uma pessoa, de alguma forma, pense, cara, eu não tô valorizando a minha vida, eu preciso, de alguma forma, tirar a minha vida porque meu relacionamento terminou. Então, se meu relacionamento terminou, eu não acho que a minha vida vale a pena mais e deixa eu fazer alguma coisa em relação a isso. Ou, vamos supor, não só o relacionamento, pode ser, ah, eu fui abusada, eu fui, aconteceu um crime, aconteceu alguma coisa, e que sem perceber, a pessoa entra num loop onde houve um evento precipitante que traz gatilhos de, opa, viver não vale mais a pena. Só que o que a pessoa tá querendo dizer é, esse sentimento que eu carrego, eu não tô conseguindo carregar esse sentimento mais. Eu preciso trabalhar pra que esse sentimento seja ressignificado. Ali a pessoa me perguntou qual técnica pra parar de fumar. Mara, tem uma infinidade de possibilidades de técnicas. Nós trabalhamos com o sentimento por trás. Por exemplo, o sentimento que uma pessoa carrega por fumar pode ser a raiva. O sentimento que outra pessoa carrega por fumar pode ser a rejeição. Inclusive, Mara, se você tá lá no movimento, sugiro que você vá lá e assista a segunda aula do Hipnose Transformacional ao Vivo de Agosto, que eu faço um atendimento ao vivo ajudando uma pessoa a trabalhar nessa direção de parar de fumar. Se você quiser ver, tem lá dentro do movimento transformacional, você vai lá no Hipnose Transformacional ao Vivo, na segunda aula de novembro, eu tô fazendo o atendimento, você pode assistir. Então, cada pessoa pode trazer um sentimento diferente. Na mesma lógica que a Mara perguntou sobre o parar de fumar, a mesma lógica em relação ao suicídio. Uma pessoa pode carregar angústia, outra pessoa pode carregar rejeição, outra pessoa pode carregar algum tipo de ressentimento, mágoa e assim por diante. E o que você precisa trabalhar? Você precisa trabalhar o sentimento. Porque nós não podemos mudar o que aconteceu na história daquela pessoa. Mas nós podemos mudar a forma que a percepção, a história daquela pessoa vem sendo contada a partir de então. Olha que interessante. Se eu olho pro meu passado, pra minha história e sinto, nossa, meu pai me rejeitou, minha mãe me rejeitou, agora meu marido, minha esposa me rejeitou, eu sou o rejeitado, eu não consigo mais conviver com essa rejeição. Eu tenho uma história onde aquilo tá doendo demais em mim. Então, se eu trabalhar o amor próprio, trabalhar a minha valorização, trabalhar o sentimento de que eu consigo agora lidar com essa situação, isso consequentemente influencia nos meus comportamentos e consequentemente influencia na minha vontade de viver. E agora tem alguns fatores bem importantes, como por exemplo, o nível de serotonina. Geralmente, quando uma pessoa faz algum atentado contra a própria vida, por mais que seja comum haver algum tipo de evento precipitante, o que é o evento precipitante? Aconteceu alguma coisa que fez essa pessoa tomar esse tipo de atitude. Ah, a pessoa foi demitida do trabalho. Ah, aconteceu isso que ela se viu sem saída. Ah, ela tinha entrado numa dívida. Ou ah, ela tinha terminado um relacionamento. Ou o que for. Só que, entenda que o evento precipitante não é onde o peso realmente está no processo. O evento precipitante, quando uma pessoa leiga vai olhar, ela pensa, ah, ele se matou porque terminou o relacionamento. Não é verdade. Um exemplo prático disso, que tem tanta gente que terminou o relacionamento e não se mata por causa disso. Então, não é aquela questão só do relacionamento. Não é só aquela questão da falta de emprego. Não é só aquela questão de ter acontecido alguma coisa em relação aos pais ou com ela e assim por diante. Houve eventos anteriores que foram preparando essa pessoa para que algum evento precipitante fosse desencadear um comportamento de atentado contra a própria vida. E o que eu estou querendo dizer com isso? O que eu estou querendo dizer é que toda a história influencia no processo. E ela tem um peso no processo. E não só a história, como o nível de serotonina que uma pessoa produz está diretamente ligado também à capacidade da pessoa cometer um atentado contra a própria vida ou não. Um exemplo prático. Se eu estou com um nível de serotonina legal e isso me proporciona quimicamente, faz com que eu consiga ver o mundo mais colorido, é mais fácil de eu poder lidar com a situação quando acontece uma situação de estresse. Agora, se eu não estou produzindo serotonina de maneira adequada, eu estou com dificuldade também na promoção de neurogênese, o que acontece? Acontece alguma situação de desafio e eu começo a somatizar aquilo de uma forma muito mais potencializada. Sem perceber, uma coisa que a pessoa faz é ela se rotula, se auto-rotula como sendo o problema. Olha que interessante. A pessoa que está quimicamente bem, ela está com um nível de serotonina mais legal, promovendo mais neurogênese, ela tem capacidade de entender que o problema não é totalmente toda hora, tudo que acontece é só com ela. Ela desenvolve um nível de resiliência maior. Agora, a pessoa que está com baixa de serotonina, dificuldade na promoção de neurogênese, ela pode, sem perceber, pensar, cara, o problema só acontece comigo, a minha vida não está valendo a pena, e ela somatiza um sofrimento e ela acredita ser o sofrimento. Por exemplo, a doença que mais está associada a casos de suicídio é a depressão, porque a pessoa começa a perder a vontade de se sentir viva, ela perder aquele sentimento de que a vida vale a pena de alguma forma, e se acontece esse sentimento de a depressão, que é um transtorno, uma doença, precisa de tratamento também, ali, beleza, o que vai acontecer? A pessoa pensa que a vida é assim, e ela não entende que ela está doente, ela acha, cara, a minha vida é assim, eu sou assim mesmo, eu não consigo mudar, não tem nada que eu possa fazer, e chega num momento que, sem perceber, ela vai entrando nesse loop que ela precisa de ajuda. E por que eu estou dizendo precisa de ajuda? Precisa de ajuda para entender que ela não é a doença, que ela não é o transtorno, que ela não é aquele problema que ela pensa ser. Vou até mandar aqui no canal do Telegram, instagram.com barra live, barra Romana, peraí, 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 Romana e Souza barra live. Beleza. Ó, ela não é a doença, ela não é o transtorno, então, se você, como profissional, ajudar a pessoa a entender que ela está vivendo um momento de desafio, que ela não é assim, e que pode ser diferente, e que se na história dela houve momentos na vida dela que ela tinha muita vontade de viver, que ela se sentia bem, você pode ajudar essa pessoa a desenvolver mais possibilidade de trabalhar a resiliência, de desassociar ela da doença, do transtorno, fazer um tratamento para depressão multidisciplinar, pode trabalhar com o psiquiatra, com o psicólogo, com o terapeuta junto, trabalhando os sentimentos dentro do processo terapêutico, ajudando a pessoa a fazer as pazes com a própria história, dando clareza sobre pontos que a pessoa pode fazer para linkar com a rotina dela para ajudar no processo, e também ajudando a pessoa, se necessário, principalmente nessa situação, é essencial o exemplo do acompanhamento psiquiátrico, para a pessoa tomar os medicamentos adequados, para ajudar na regulação do nível de serotonina, para ajudar na regulação ali da promoção da neurogênese, dependendo do medicamento, e naquele momento, o medicamento, para que ele tenha um efeito melhor, é essencial o processo terapêutico junto, e não é só, até para vocês saberem, não é só a depressão, mas são vários transtornos psicológicos que podem desencadear esse atentado contra a própria vida, por exemplo, a esquizofrenia, a esquizofrenia, os surtos psicóticos, e aí às vezes é até o excesso de neurogênese, os surtos psicóticos, podem fazer com que a pessoa atente contra a própria vida, criando uma realidade paralela, e olha que legal, que interessante pensar sobre isso, o surto psicótico, e os transtornos de esquizofrenia, geralmente acontecem com pessoas, que em determinado momento, elas estão vivenciando, uma pressão interna muito forte, onde elas não estão conseguindo, ser elas mesmas, dentro de um processo, e aquilo pode desencadear, algum tipo de surto, e se não tiver tratamento, continuar com o surto, se pode desencadear a psicose, como uma esquizofrenia, e aí até é perigoso, em determinado momento, deixar a pessoa sozinha, se ela não estiver medicada, se não estiver fazendo algum tipo de terapia ocupacional, e assim por diante. Agora, beleza, eu entendi então, que os transtornos psicológicos, os transtornos mentais, geralmente andam junto, com a questão, do comportamento suicida, isso aí praticamente, todos, todo mundo, não vou dizer todos, mas assim, a grande maioria, que comete atos suicidas, tem algum transtorno psicológico, algum transtorno mental por trás, que estava acompanhando, ou seja, a pessoa não estava em sã consciência, porque nesse momento, ela está cometendo, ela, um crime contra a própria vida, entre aspas, ela está cometendo um homicídio, ao mesmo tempo, que ela é a vítima desse homicídio, então, nesse momento, a pessoa, ela não está, com a consciência, totalmente clara, e ela está precisando de ajuda, e tem dois tipos, de comportamentos, de atentado contra a própria vida, que o primeiro deles, é aquele tipo de comportamento, quando a pessoa, ela procura fazer, alguma forma de buscar, tentar, fazer um atentado contra a própria vida, só que com menos letalidade, e o segundo, é aquele com mais letalidade, entenda que quando a pessoa, ela comete, esse tipo de comportamento, a própria pessoa, no geral, ela fica, eu quero tirar a vida, mas ao mesmo tempo, eu quero viver, eu queria viver feliz, mas ao mesmo tempo, eu não consigo viver feliz, eu queria poder esquecer, esses problemas, mas ao mesmo tempo, eu não consigo, e vira aquela dualidade, aquela briga interna, e, naquele momento, de explosão, ela pode cometer, algum atentado, contra a própria vida, e aí, o que você tem que, levar em consideração, também, no tratamento, se a pessoa, ela comete, algum tipo de tentativa, que for de alto grau, de letalidade, opa, o que ela está querendo dizer, ela, não é só, mais um pedido de socorro, aquilo lá, ela está dizendo, acabou, e, então, ela está precisando, de ajuda, mais intensiva, e não só, nessa questão, de mais intensivo, mas, é um tipo de pessoa, que em determinado momento, além do medicamento, ela tem que ter, mais acompanhamento, enquanto, tem outro tipo de pessoa, que está cometendo, algo menos letal, talvez, sabe, eu tomei excesso, de medicamento, e assim por diante, um comportamento, menos letal, ainda assim, nossa, é essencial, acompanhamento de perto, porque essa pessoa, ela, diferente da outra, que está dizendo, cara, eu já desisti, não vou fazer mais, e ela precisa, resgatar, dessa desistência, essa segunda, está gritando, socorro, me ajuda, eu não desisti ainda, mas, eu preciso urgentemente, de socorro, eu não estou aguentando mais, eu preciso de socorro, ela, como se ela estivesse, gritando socorro, só que, agora, o que é importante, desenvolver, no amadurecimento, das pessoas, que estão, passando por esse tipo, de situação também, ao mesmo tempo, que você pode ajudar, é essencial, você não virar muleta, dessa pessoa, é essencial, você junto com ela, desenvolver maturidade, para que ela possa caminhar, com as próprias pernas, e trabalhando, dentro do processo, terapêutico, para que, essa pessoa, resgate a vontade, de viver, por si, não porque tem alguém, cuidando dela, ou porque, sem perceber, a pessoa, que está, numa situação, debilitada, emocionalmente, ela cria, uma ideia maluca, de que o mundo, gira em torno dela, ela, sem perceber, nesse tipo, de situação, a pessoa, pensa assim, ninguém me dá, atenção mais, e, a minha vida, está acabando, ninguém me ouve, ninguém me dá, atenção, só que gente, olha que interessante, eu podia pensar, isso também, ninguém me dá, atenção mais, olha o tanto, que eu estou, fazendo, todo dia, eu gravo, conteúdo, não sei o que, não sei o que, tem só, gente, todo mundo, pode se colocar, nessa situação, de que, as pessoas, não estão te dando, atenção, como você gostaria, que tivesse, mas, entenda, que, a vida do outro, é do outro, e, ele também, tem os problemas dele, também, tem a história dele, e, não necessariamente, ele, tem que, fazer tudo, que você quer, para a sua vida, agora, olha que legal, quanto mais, eu terceirizo, a minha felicidade, para outra pessoa, mais, de ajuda psicológica, eu estou precisando, quanto mais, eu penso, a minha felicidade, está no outro, e se o outro, não me reconhecer, mais, de tratamento, terapêutico, mais, de ajuda psicológica, a pessoa, está precisando, nesse momento, se ela diz, você vai ver, coisas comuns, nossa, eu fiz de tudo, e aquele meu namorado, ele não me ama, ele me larga, e não sei o que, a pessoa, está colocando, toda a vida, e a expectativa dela, na mão, de um terceiro, é como se ela estivesse deslocando, a responsabilidade dela, ser feliz, para alguma terceira pessoa, e é interessante isso, porque se eu consigo, trazer a vontade, de ser feliz, não para um terceiro, mas, amar ao próximo, como amar a ti mesmo, para isso, você tem que amar a si mesmo, senão, você não consegue amar o próximo, essa pessoa, que está fazendo isso, ela sem perceber, vive num relacionamento, de amor e ódio, como amor e ódio, é ao mesmo tempo, que peraí, eu amo aquela pessoa, eu odeio aquela pessoa, que aquela pessoa, não me dá atenção, eu amo aquela pessoa, eu odeio aquela pessoa, que ela não me dá atenção, isso são comportamentos, às vezes, que pode acontecer, quando a pessoa, está desenvolvendo, algum tipo de transtorno mental, que precisa de ajuda, agora, outra coisa, que também, é essencial entender, que nesse momento, que a pessoa, está numa situação delicada, onde entra, cada profissional, o terapeuta, o terapeuta, e é inconsciente, não é consciente, que as pessoas fazem isso, não, é sempre um processo, muito mais inconsciente, subconsciente, muito mais automatizado, do que consciente, é só você pensar, ninguém quer morrer, conscientemente, ninguém quer, sofrer conscientemente, ninguém quer, sentir depressão, conscientemente, se a pessoa pudesse escolher, não sentir depressão, ela escolheria, mas por quê? o que está acontecendo? O que está acontecendo, é que ela, conscientemente, ela não está conseguindo, escolher, sentir vontade de viver, como ela sentia antes, então, ela está precisando de ajuda, é uma ajuda química, mas tem uma coisa, para entender, nesse trabalho, onde encaixa o terapeuta, onde encaixa o psiquiatra, onde encaixa o psicólogo, o terapeuta, o psicólogo, também pode fazer esse trabalho, como terapeuta, ele vai trabalhar a história do indivíduo, ele vai entender, quem aquele indivíduo é, o que está acontecendo na vida dele, ajudando ele a fazer as coisas, com a própria história, outra coisa, que é comum, as pessoas ficam esperando, respostas dos terapeutas, o terapeuta, ele não tem que te dar, resposta nenhuma não, as respostas, quem vai dar é você, ele vai te trazer reflexões, ele vai te trazer amadurecimento, não é de quem é a culpa, não, a culpa, o terapeuta, não tem que apontar, de quem é a culpa, é você que tem que aos poucos ir amadurecendo, para entender, olha que interessante, se tem algo acontecendo na minha vida, quem é o maior especialista para mudar isso sou eu, não tem ninguém fora de mim, que é mais especialista na minha própria vida, do que eu mesmo, e ninguém pode fazer por mim, a não ser eu, só que, o que o terapeuta faz acontecer, ele vai te ajudar, de alguma forma, olhar para a sua história, e fazer as pazes com ela, enquanto antes, você olhava para o jardim, e percebia os espinhos nas rosas, e aquilo te incomodava, e te doía, e machucava, agora você pode olhar para o jardim, e ver as rosas, que estavam lá todo o tempo, e que te ajuda a perceber as rosas, sentindo mais vontade e ânimo, para se sentir vivo, e agora, beleza, vocês entenderam essa questão dos transtornos, o que mais que pode acontecer, que não envolve transtornos, pode acontecer de uma pessoa, está vivendo, isso pode, num momento de muita pressão, vamos supor, uma, sei lá, uma situação, de uma mulher que apanha muito do marido, e não está aguentando mais, e ela não tem nenhum tipo de transtorno psicológico, cometer algum tipo de atentado contra a própria vida, só que ela também precisava de ajuda, percebe que são situações, geralmente delicadas, existe os fatores precipitantes, e não só os precipitantes, mas, às vezes, a pessoa fala assim, cara, mas como assim, ele era feliz, ele era alegre, ele como nunca aparentou, e de repente ele fez isso, por quê? Porque, olha que interessante, no momento que a pessoa tenta, cometer um atentado contra a própria vida, ela não está em sã consciência, para vocês entenderem melhor, em sã consciência que eu digo assim, ela não está na melhor versão dela, entende o seguinte, eu vou perguntar aqui, vocês me respondam, se você já tiver passado por isso, fala eu já, quem aqui, em algum momento, você estava conversando, em alguma situação, você estourou, você perdeu a paciência, você brigou com uma pessoa, você culpou uma pessoa, você fez alguma coisa assim com uma pessoa, que depois você se arrependeu, falou, cara, desculpa, eu não queria ter feito isso, quem já passou por isso? Fala eu já, quem aqui, em algum momento, já perdeu a paciência, ficou muito nervoso, ou brigou com alguém, ou discutiu, e depois pediu desculpa, dizendo, nossa, eu não queria ter feito isso, desculpa se eu te magoei, eu já, eu já, a galera está falando aqui, então entenda o seguinte, coloca aí nos comentários, se você já passou por isso, beleza, se você já passou por isso, nesse momento também, você não estava no seu melhor estado de consciência, na hora que você explodiu, aconteceu fatores, e outra, quer dizer que todo mundo ia explodir, igual você explodiu naquele momento? Não necessariamente, cada um tem, um tamanho de pavio diferente, cada um tem, um tipo de, situação que incomoda mais ou menos, agora, quando isso aconteceu, a pessoa, que, fez esse atentado contra a própria vida, estava mais ou menos igual, às vezes ela pode chegar e falar assim, cara, que merda eu fiz, não acredito, que merda eu fiz, e ela, às vezes, se sente mal, por ter tentado cometer alguma coisa contra a vida dela, e ela se sente mal, mas ao mesmo tempo pedindo socorro, sem saber o que que eu faço, é como, a mesma situação, cara, a pessoa, você ficou nervoso lá, brigou e tal, ao mesmo tempo que você fica, cara, eu não queria ter brigado, ao mesmo tempo que você pensa, o que que a pessoa fez foi errado, você tem, de alguma forma, o ressentimento de que a pessoa fez alguma coisa errada, por isso você brigou, mas ao mesmo tempo, você tem aquele sentimento, eu não devia ter brigado assim, a mesma lógica, a pessoa que tentou cometer um atentado contra a própria vida, ela tem o sentimento, nossa, eu não queria ter feito assim, mas eu não quero continuar sofrendo esse sofrimento, e eu preciso de ajuda, essa pessoa está sentindo esse, emaranhado de emoções ali, e, o que que vai ser feito? vai ser trabalhado em conjunto, principalmente nessa situação é essencial, o acompanhamento psiquiátrico com o terapêutico, onde o medicamento ajuda a aumentar a serotonina, por exemplo, ele ajuda dependendo do medicamento, a neurogênese e outras questões, para poder equilibrar as questões químicas dentro do corpo daquela pessoa, só que para ter bons resultados, é essencial a terapia junto, porque só a química não é o que vai sustentar para sempre não, eu preciso trabalhar o processo terapêutico, para que a sustentabilidade da transformação seja maior, e beleza, e aí beleza, tem essa questão, ele sofreu essa, nossa, ele tentou tirar a própria vida, ele tentou de alguma forma fazer alguma coisa, lembra o que eu falei, olha o nível de letalidade, se você pega alguma pessoa, e conversa com ela sobre aquilo, uma das coisas que os terapeutas às vezes erram, é se alguém tentou cometer um atentado contra a própria vida, parece que as pessoas comem de falar sobre aquilo, que é apagar e abafar o negócio, se não falar, não, a pessoa precisa de ajuda, precisa conversar, me fala aí, o que que aconteceu, o que você estava pensando na hora, e vamos entender aqui, qual que é o sentimento que você carregava ali naquela hora, pensa no sentimento, e vamos trabalhar para ressignificar esse sentimento, você trabalha como terapeuta, os sentimentos e a história por trás, e quando o cliente não se arrepende, e ainda diz, que passa por uma sensação libertadora, ótima pergunta, Nil, o que que acontece, o cliente, quando ele fala isso, ele está dizendo, olha que interessante, pode acontecer, ótima pergunta, quando o cliente não se arrepende, pensa, cara, eu estava me libertando, olha que interessante, esse momento, é o momento que ela pensa, que iria ficar livre da dor, e se ela pensou isso, eu iria ficar livre da dor, o que que você está precisando, me fala aí, o sentimento libertador, ele ia te libertar de que, conversa com ela sobre isso, ele ia te libertar de que, ó, o que que ele iria te libertar, ia libertar, da minha raiva, ia libertar, cada pessoa vai trazer um sentimento, ia me libertar, da minha decepção, ia me libertar, da minha mágoa, ia me libertar, cada pessoa vai trazer uma coisa, e o que que você vai trabalhar? Você vai ressignificar o que está por trás dessa mágoa, você pode perguntar, e me fala, onde que aconteceu essa mágoa aí na sua vida, onde que você acha que você ficou conhecendo essa mágoa? E você trabalha a história daquela pessoa por trás, dos sentimentos que ela traz, porque a pessoa, ela não quer se libertar da vida, ela não quer se libertar da vida, ela quer se libertar do sofrimento que ela está vivendo, e ela, sem perceber, acredita que a forma mais fácil seria, é, se libertar do sentimento, ela não conseguiu de outra forma, ela pensa que, tirando a vida, mesmo não sendo a forma mais efetiva, ou, exatamente, o que poderia, é, que ela não precisaria disso, é como se fosse assim, vou dar um exemplo prático, imagina aqui, tem membros do movimento, que, passaram por processos assim, e foi libertador, transformador, e aí, olha que interessante, se a pessoa está um ano, dois, três, ela pensa, cara, eu já sou, eu sou assim, o papel do terapeuta também, é ajudar a pessoa a entender, é, que ela não é o transtorno, ela não é o problema, ela não é aquela mágoa, ela não é a decepção, ela não é aquele desespero, ela não é aquela angústia, ela está angustiada, e a angústia não é ela, e ela, aquilo é uma terceira coisa, e aquela angústia, pode ser ressignificada, e, se ela pode ser, ser ressignificada, uma nova história pode ser construída, o terapeuta, e, principalmente nesse tipo de situação, junto com o psiquiatra, vai fazer um trabalho, e outra coisa que é interessante, é importante essa pessoa, começar a participar de processos, onde ela tenha que se abrir mais, ela tenha que, de alguma forma, se colocar como vulnerável, porque, ao mesmo tempo que a pessoa, ela pede socorro, ela pede socorro de uma maneira, ineficiente, sem saber, como assim? a pessoa acredita, que a maneira mais fácil, de pedir socorro, é fazendo um atentado, contra a própria vida, ou de alguma forma, ela fala, olha que interessante, isso já aconteceu, em sessões de atendimento, que a pessoa chega, e fala assim, ah, eu, eu vou, é, olha que interessante isso, pessoal, que já aconteceu, a pessoa reclama, que ela não recebe visita, isso já aconteceu com a senhora, eu não recebo visita, dos meus filhos, os meus parentes, não me visitam, eles me abandonaram, ninguém me ama, agora, olha que interessante, toda vez que alguém tentava visitar ela, primeira coisa que ela falava, vocês não vêm aqui, vocês não me amam, vocês me abandonaram, olha a forma mais inefetiva, das pessoas irem lá, é isso que ela está fazendo, ela é ríspida com a pessoa, que chega para visitar ela, aí ela fala, não quero que vocês venham mais, ela está se colocando no local, onde fica mais, a crença dela é maior justificável, como assim, a crença dela é maior justificável, olha um exemplo prático disso daqui, a pessoa chega, um exemplo claro, simples aqui, eu já atendi clientes, exatamente assim também, ó, no cliente que eu atendi, ela sofreu uma traição, por parte do marido, e aí, ela entrou num processo, assim, de desilusão, achando que nada mais dava certo, para a vida dela, e assim por diante, só que, olha que interessante, o que ela faz, sem perceber, ela quer se relacionar, com outra pessoa, que vai trair ela, ou com algum tipo de situação, de relacionamento, onde ela possa confirmar, confirmar para si mesma, que nenhum homem presta, ela sem perceber, cria um viés de realidade, tão forte, que ela fala assim, viu, eu estava certa, em não acreditar nas pessoas, é como se eu quisesse provar, para mim, de que a minha crença, que me prejudica, fosse verdade, para justificar, a minha situação, de desafio, um exemplo prático, a pessoa, olha que interessante, essa outra mulher aqui, uma senhora, ela dizia, que os filhos dela, não amavam ela, e que abandonaram ela, e que não, aí o filho dela, ia visitar ela, não quero que você venha aqui mais não, porque você não me visita mais, você me abandonou, e não sei o que, e fala isso para o filho, o filho fica meio assim, e pensa, cara, então talvez ela não goste, que eu vou lá na casa dela, pensa, se você chegar na casa, e se eu ouvir isso, aí de repente, várias vezes, eles ouvem isso, eles estão tentando, só que ela não consegue entender, e se ela não consegue entender, ela está afastando as pessoas, aí de repente, ela comete um atentado, quando ela parou para ouvir, e fala, ninguém me ama, eu sempre fui rejeitada, é como se ela estivesse vivendo, em uma realidade dela, uma realidade paralela, e é real essa realidade, por quê? Porque ela está se sentindo rejeitada, ela está sendo rejeitada, que ninguém vai visitar ela, e ela está, de alguma forma, afastando as pessoas dela, e ela acredita, que a vida é assim mesmo, porque ela faz de tudo, para que a vida seja assim, de forma inconsciente, inconsciente, ela não está percebendo, que ela está fazendo isso, ela acredita, na cabeça dela, o meu sonho, é que meus filhos, venham me visitar, eu queria tanto, receber meus filhos aqui, e que eles cuidassem de mim, mas eles me abandonaram, essa é a historinha, que ela se conta, para justificar, o problema dela, olha que interessante, se eu ajudo ela, no processo terapêutico, a tomar consciência, que ela está se contando, essa história, já traz, um grande amadurecimento, e foi isso, que eu comecei a trabalhar, eu falei assim, olha, o que você fala, quando ele vai, aí, o que você fala, ela não, que eu queria que ele fosse, aí, olha que interessante, eu converso, como é que é, como foi, quando você vai lá, na sua mãe, eu converso com o filho, aí não, ela só reclama, que eu vou lá, e aí eu vejo ela, na sessão contando, que eu também não quero, que eles vão lá mais não, e ao mesmo tempo, vira uma relação, de eu não quero, que eles vão lá, depois eles não vão lá, eles não me gostam, então, eu mostro isso para ela, eu repito, o que ela falou, dentro da sessão, eu falo, olha, você lembra, que você falou isso daqui, isso daqui, agora você está falando, que eu não queria, que eles fossem lá, então, tem gente falando, é tudo que eu estou passando, e percebe, isso traz amadurecimento, está vendo essa conversa aqui, pode trazer amadurecimento, para muitas pessoas, o processo, gente, é entender, que o sofrimento, ele não é você, ou aquela dor, que você carrega, não é você, aquilo, é um sentimento, e o sentimento, pode ser trabalhado, pode ser ressignificado, inclusive, pensa sobre isso, se você, olhar para a sua história, teve momentos, que você estava feliz, ninguém fica 24 horas do dia, em desespero, em sofrimento, ninguém fica, tem padrões, e nós temos estratégias, para criar esses padrões, você tem uma estratégia, para fazer coisas, que te animam, e existe uma estratégia, que pode, criar situações, que vão te levar, para mais sofrimento, sem perceber, isso aqui é um exemplo prático, a pessoa pensa assim, a estratégia, eu vou beber, e vou afundar, aqui em drogas, sem perceber, o que essa pessoa, está fazendo, ela está reforçando, um padrão de comportamento, que mais prejudica ela, porque aí, depois ela mesma, sabe que ela sente um vazio, ela sente que a vida, não está, ou seja, usar a droga, ali naquele caso, está reforçando, o problema dela, ao invés, ao invés, de fazer, com que ela, amadureça, está fazendo, que ela fuja, exatamente, ela fuja, é como se, eu não quisesse sentir, então, deixa eu usar, essa droga aqui, para que eu não sentir, só que, aquela fuga, aumenta a bola de neve, aumenta, o sentimento, de vazio, aquilo, acaba deixando, ela, pior, do que ela estava, só que ela, não estava consciente, de que, cara, não é possível, eu vou, eu vou usar isso aqui, é uma forma, de eu não fazer, um atentado, contra a minha vida, e essa questão, que eu estou falando, da relação, seja drogas, e tem outros tipos, às vezes é sexo, às vezes droga, às vezes outro tipo, de questão, é como se fosse, deixa eu preencher, aquele vazio, e é isso, a pessoa está precisando, de ajuda, ela está adoecida, não é 100% dos casos, que a pessoa, vai estar doente, emocionalmente, quando, ela, vai tentar cometer, um atentado, contra a própria vida, por quê? Porque pode ser, que a pessoa, como eu falei, ela está sofrendo, alguma situação, que tem gente, que está, vamos supor, situação, onde às vezes, o marido, está batendo demais, na esposa, a esposa não aguenta mais, mas não que ela tivesse, algum transtorno psicológico, mas ela precisava, de alguma coisa, para proteger ela, do marido, ou alguma situação, onde, pode acontecer, situações, desafiadoras, além só, dos transtornos mentais, só que, no geral, você vai perceber, que, a grande maioria, dos casos, existe um transtorno psicológico, por trás, existe um transtorno, que, precisa ser trabalhado, ressignificado, e outra, para trabalhar isso, o que nós trabalhamos? você, ó, teve gente que falou, gastar muito, colocar, usando dinheiro, para gastar muito, estou sentindo aquele vazio, deixa eu ficar gastando, achando que aquilo, vai preencher meu vazio, ótimo compartilhamento, também, me colocou aqui, então, existe formas, de preencher, é como se eu quisesse comprar, aquele sentimento que me falta, é como se eu quisesse, relocar aquele sentimento que me falta, me faltou, me faltou carinho, eu queria tanto ter carinho, eu queria tanto, que meu pai, me desse carinho, aí, o que a pessoa faz? Ela desloca, para se sentir amada, achando que, ao, ter um vício em sexo, ela vai se sentir amada, como se ela estivesse deslocando, aquele problema do pai, para outro lado, ou, a compulsão alimentar, eu vou comer desesperadamente, me faltou amor, deixa eu pensar, que essa comida vai preencher o amor, que me falta, e de repente, isso pode criar problemas emocionais, beleza? ó, sexta, não, ó, beleza, aí, tem as teorias, agora, olha que interessante, o sexo é biológico, gente, a gente, é instintivo, todo ser humano, queira fazer sexo, a questão é, a compulsão, quando eu, eu tenho que substituir, tudo por aquilo, e, aí, eu preciso de trabalho, para, para trabalhar emocionalmente, quando eu tenho a compulsão, só que é biológico, se a pessoa não tem, nenhuma vontade, é, na verdade, geneticamente, seria mais desafiador, para essa pessoa, sobreviver no mundo, aqui, tem uma irmã, desse jeito, reclamar que ninguém, vai na casa dela, aí, se ligamos, vamos fazer a visita, ela diz, não venha, não posso te receber hoje, está percebendo? Só que essa pessoa, está precisando de ajuda, o que você pode fazer? Você vai mesmo assim, essa pessoa, acredite, esse tipo de pessoa, ela pode até dizer, que não gosta, mas, se você não vai, aí, que ela vai reclamar mesmo, e essa pessoa, está precisando de ajuda, e outra, ela precisa de terapia, e agora, vamos pegar aqui coisas, para ajudar também, nesse processo terapêutico, ressignificação, e clareza, ressignificação, e clareza, ressignificação, é olhar para a própria história, contando uma nova história, sobre a própria história, o que aconteceu na minha vida, o como eu venho contando, o que aconteceu, isso aqui é um exemplo prático, tem pessoas, que sofreram situações, extremamente desafiadoras, que eu posso dizer, cara, se eu tivesse sofrido, o que essa pessoa sofreu, eu não sei se eu estaria bem, psicologicamente não, mas, ainda assim, essas pessoas, transformaram isso em força, por quê? Porque isso inspira outros, um exemplo, quem quiser assistir, eu recomendo, tem o documentário, eu não sou o seu guru, no Netflix, ou, eu não sou o seu guru, quem quiser assistir, fica aí a dica, e olha que interessante, lá tem uma moça, ela é chamada Dawn Watson, ela é brasileira, e, ela sofreu vários abusos, e olha que interessante, essa moça, ao compartilhar aquilo, ela ressignificou aquilo dentro dela, e, além de ressignificar aquilo dentro dela, olha que interessante, sabe o que ela faz hoje? Ela ajuda outras mulheres a ressignificarem isso, ela fortalece, dá força para outras mulheres em relação a isso, está entendendo? Então, ela encontrou, na dor dela, o antídoto, para ela ter uma vida melhor, porque o que move ela hoje, é saber que ela pode ajudar uma outra mulher, que passou talvez por aquilo que ela passou, que agora ela pode ajudar, inspirar e transformar vidas, olha, a Dawn é top, hoje ajuda muita gente, tem gente colocando aqui, olha que interessante, então pessoal, isso para cair fichas, a Dawn esteve no Rio de Janeiro, lá em Niterói, que eu estava lá também, foi bem interessante, ela contando a história, você não tem noção, o número de mulheres que se levantaram, que tinham passado por situação como essa, então, qual a história que você conta sobre a sua história? Qual a história que você vem se contando sobre a sua história? porque eventos precipitantes, todo mundo vai ter, vai ter um momento que você vai ter estressado, vai ter um momento que aconteceu uma coisa, que você não gostaria que acontecesse, vai ter um momento que a vida vai trazer desafios, só que sabe uma coisa, desafios preparam pessoas comuns, para que pessoas comuns possam se tornar pessoas extraordinárias, se você pegar uma pessoa que ficou só tomando sorvete, não fez nada demais, não passou por desafio nenhum, essa pessoa não amadureceu, qualquer probleminha que ela tiver, ela acha que o mundo vai acabar, ela não tem, ela não amadureceu, ela não tem nem algo para te contar, ou contribuir de alguma forma, que fala, cara, olha, isso aqui pode acontecer, ou aconteceu isso, e assim por diante, trazer resiliência, trazer formas de esclarecer coisas, e assim, os seus desafios, é justamente aquilo que é a sua luz para o mundo, e pode contribuir para as outras pessoas, ó, na sua história, tem muitos dos seus superpoderes, você não pode negligenciar isso, Romani, mas a minha vida, ela é toda desafiadora, não tem nada de bom, olha que interessante, talvez tenha outra pessoa, que passou por situação parecida, que pode se conectar, e é exatamente da sua história, de uma pessoa como você, que essa pessoa está precisando, de ajuda, para que você, ao lidar com esses sentimentos, ao se ajudar, ao se desenvolver, possa levar a luz para mais pessoas, pessoal, ó, se esse conteúdo fez sentido para você, deixa o coraçãozinho aqui, deixa o coraçãozinho aqui, você pode colocar sugestões de temas, de outros conteúdos, ou sugestões, e para ir no finalzinho dessa live aqui também, eu quero saber, quem é do movimento transformacional, faz parte do movimento, ah, quem não sabe, tem uma comunidade minha, que chama movimento transformacional, que são pessoas que se ajudam, é uma tribo de fazer do mundo um lugar melhor, lá dentro tem todos os treinamentos, todos os treinamentos do Instituto Romani, tem tudo o que nós temos, ah, e outra, lá dentro, tem acompanhamento de todo o grupo, é fantástico, eu quero saber, quem é do movimento transformacional, digita transformacional nos comentários, digita transformacional nos comentários, se você, entrou essa última semana, coloca aí, novo membro, escreve novo membro, para saber, quem são os novos membros, que eu quero poder, é, trocar uma ideia aí também, hum, quem são os novos membros, quem aí, fala assim, quem aí é um membro novo do movimento, parceiro de missão, transformacional, Emília, muito sentido, as suas aulas, desejo muito, aderir ao movimento, assim que possível, vai ser um prazer, quanto fosse o seu momento, novo membro, Rosé, Roseli, serei novo membro, pessoal, olha que interessante, só para vocês saberem, quem se inscrever agora, vai receber todos os bônus, e eu vou fazer uma coisa incrível, o movimento agora, eu vou fazer uma coisa, que eu nunca tinha feito antes, ele vai ficar, aberto, só que os bônus, é só agora, se você quiser ganhar, ganhar os bônus, é agora, por quê? Porque gente, tem muita gente precisando de ajuda, nós estamos fazendo o possível e o impossível aqui, para a equipe cuidar desse pessoal, e lá dentro do movimento, todo mundo se ajuda muito, para quem não sabe, lá tem tudo, para você ir do zero a maestria como terapeuta, teve gente perguntando, eu preciso de certificado para atuar como terapeuta? Não, você precisa saber atuar, o terapeuta, ele não é um psicólogo, o psicólogo, a diferença é que ele, pode fazer psicodiagnósticos, dá laudos psicológicos, ele pode fazer testes exclusivos de psicólogo, o terapeuta, não, o terapeuta, ele não trabalha com diagnóstico, nem quer saber, não pensa de diagnóstico necessariamente, ele pode até saber ali do diagnóstico, mas ele não é o cara que o diagnóstico define a sessão, ele é o cara que trabalha com a história por trás, ou seja, vamos trabalhar a história, o que está acontecendo na vida dessa pessoa, vamos trabalhar os sentimentos e assim por diante, e o psicólogo pode ser terapeuta, mas o terapeuta não pode se denominar psicólogo, quem quiser trabalhar com terapia, não precisa nem de certificado, você precisa saber ajudar as pessoas, e você precisa estudar muito, porque você vai precisar estudar, e o que o movimento traz? O movimento traz, você tem tudo, do zero a maestria, desde carteirinha, como terapeuta oficial, você tem certificados enviados por correr na sua casa, você tem todos os treinamentos que você precisa fazer, para aprender todo o passo a passo, para se tornar um mestre na arte de ajudar outras pessoas, e se transformar, o movimento para três tipos de pessoas, para quem deseja usar na própria vida, e vivenciar o processo de transformação, as técnicas, os exercícios, e se desenvolver os princípios, ajudar outras pessoas no dia a dia ali, amigos, familiares, o segundo, para quem deseja começar a atuar, e do zero a maestria, ou seja, eu quero pegar meus primeiros clientes, quero viver disso, e terceiro, para quem já vive como terapeuta, já tem cliente, já tem resultados como terapeuta, mas deseja levar sua mensagem para mais pessoas, se você é algum desses três tipos de pessoas, e fazer do mundo lugar melhor, faz sentido para você, ou você pode vir para o movimento transformacional, ou é só você digitar romani.com.br, entra lá no movimento, beleza? Pessoal, então, para finalizar essa live, eu quero chamar alguém, que entrou para o movimento aqui, só para trocar uma ideia, novo membro, deseja aprender, Dils, Dils, sou psicólogo, mas foco na história, o psicólogo pode ser terapeuta também, ele faz o papel de terapeuta, o terapeuta não faz papel de psicólogo, essa que é a diferença, o psicólogo dentro das sessões, ele faz o papel de terapeuta, mas o terapeuta não faz o papel de psicólogo dentro das sessões, vamos entrar aqui com a Dils, Dils, a aula de boas-vindas ontem foi extraordinária, sou membro novo, já atendo mais de seis clientes por semana, Lúcio, parabéns, Dils, você está por aí? Vou chamar o Lúcio aqui, e aí Lúcio, se você estiver por aí, a Dada falou que vai ser membro, Dada, vai ser um prazer te receber lá no movimento ainda, hein? Só para vocês saberem, que entrar até amanhã tem bônus, se você quiser garantir esses bônus, manda mensagem para a gente, você pode me mandar uma mensagem no direct, serei novo membro, eu não entrei, fiz seu curso, beleza, lá no curso de geração tem os primeiros passos, parabéns pela dedicação, e quando fosse o momento, a gente se encontra dentro do movimento transformacional, Tô tentando falar, Yasmin, você está por aí? Transformacional, sou membro novo, família do movimento transformacional extraordinário, Amelinho, parceiro de missão, vou me inscrever amanhã, a Givani, Givani, vai ser um prazer te receber lá no movimento, se você fizer a inscrição, manda um direct para mim também, beleza? Ó, tamo junto, beleza, tô falando aqui, eu sou, eu sou, amém essa live, beleza, beleza, Enivaldo, você está por aí? Vou falar com o Enivaldo, estou tentando chamar as outras pessoas aí, e não sei porquê, ainda não aceitava, Enivaldo, aceita aí, vamos trocar uma ideia, e aí, Enivaldo? Olá, bom demais? Bom demais, coisa boa, Enivaldo, você entrou para o movimento essa última semana? Entrei essa última semana, sim. Coisa boa, e o que você veio buscar lá dentro? Eu fui interagir, me interar mais para melhor servir a população aqui, e me ajudou bastante, dentro do conhecimento da autoajuda, da transformação, do autoconhecimento de si, já trabalho há muito tempo com essa dimensão, e agora ampliando mais os conhecimentos, para mim isso tem ajudado bastante. E o que você, para você, o que te chamou a atenção? Você falou assim, ó, eu vou entrar no movimento, porque esse aqui é diferente, o que te chamou a atenção? O que me chamou a atenção é a metodologia, o uso de como lidar com o outro, e como entrar também na dimensão das personalidades, na dimensão da autoajuda de si, então isso me chamou muita atenção. E depois mostrar para o outro também, o quanto ele é capaz de auto-se avaliar, e auto-se descobrir, então isso mostrou, foi bem produtivo. Que legal. E você tem algum recado que você gostaria de dar para o pessoal que está assistindo? O que é importante é, que todos possam buscar esse movimento, para auto-se conhecer e também levar outras pessoas ao conhecimento de si para o outro, e levar o outro também a despertar essa curiosidade de poder buscar ajuda, né? A gente percebe que a população, a nação hoje é uma nação que vive em busca de conhecimento, até mesmo de si. Então isso tem ajudado bastante e pode ajudar mais ainda o movimento. E você faz o quê? Na verdade, eu sou padre, e além de padre, eu atendo como... fiz um curso na área da psicologia do aconselhamento. Então é ligado muito à área de vocês. Que legal. É um trabalho mais... Mas muito bom. Que legal, Enivaldo. Ó, então parabéns. Ah, e você está fazendo treinamento lá de hipnose transformacional, que é uma metodologia nossa, diferente e única. O que você tem para falar? Como padre, o que você tem para falar para quem não conhece essa metodologia hipnose transformacional? O que você pode falar? Na verdade, eu ainda não conhecia o método, né? Estou conhecendo agora esse novo método que vocês estão apresentando. Então, para mim, é algo novo, porque não tinha estudado ainda esse método com profundidade, né? Só agora que estou conhecendo um pouco. Que legal. Mas está sendo positivo. Que legal. Isso é muito bom. Espero que você não só utilize ajudando outras pessoas aí, até nas pregações e assim por diante. Tenho certeza que você vai ajudar muita gente. Eu não sei se você viu a história da Marta, de 77 anos. Ela tem aquele negócio, eu não vou saber exatamente como que fala, mas é como se fosse legionária de Maria, alguma coisa assim. Ela faz um monte de orações e ela utiliza das técnicas. É muito legal. Isso é muito legal. Parabéns pelo trabalho aí. Um grande abraço. E vamos fazer esse mundo um lugar melhor. Valeu, Tiago. Com certeza. Até mais. Tchau. Pessoal, lembrando, quem se inscrever até amanhã tem bônus. Quem se inscrever até amanhã tem bônus. Então, corre, faz as inscrições. Já falei. Então, amanhã. Acabou. É só até amanhã que ele tem os bônus. Falei já umas seis vezes. Aqui, ó. Que bom, padre. Vem ser transformacional. Aqui colocou. E a Astrin, você está por aí? Dilce, seja muito bem-vindo. Bem-vinda também, viu? E aí? Oi, România. Como que fala seu nome? É Isa. É Isadora. Mas todo mundo me conhece como Isa. Isa. Isa, seja muito bem-vinda ao movimento. Obrigada. O que te levou? O que você falou assim? Ah, vou entrar nesse negócio. Esse negócio foi... Nossa! Tanta coisa me levou. As aulas, né? O curso gratuito fez toda a diferença. Toda a diferença. Já me abriu, assim, uma visão extraordinária. E eu falei. Tem que ser dessa vez. Inclusive, eu coloquei aí nos comentários, agora, que se eu fosse olhar a minha condição financeira, é bem... É ser impossível entrar. Mas, assim, chega de adiar. De adiar minha melhora. De adiar tudo na minha vida. Então, eu resolvi... Não é arriscar, é investir mesmo em mim. Chegou a hora de investir em mim. Olha que lindo isso daqui que a Isa falou. Isa, vou te fazer algumas perguntas para te ajudar a pensar sobre essa decisão e ajudar outras pessoas. Isa, qual que é o desafio que a Isa tem que ela veio buscar com o movimento transformacional? Ah, sim. O meu filho... Eu tenho dois filhos e eu tenho um filho especial. Ele tem paralisia cerebral. E eu venho buscando muito, muito na internet, tudo que possa melhorar, tanto a minha vida quanto a dele. E eu descobri no movimento uma... Eu me identifiquei demais. Eu falei, nossa, que eu nunca tinha pensado na minha vida em ser terapeuta. Eu já ajudo tanta gente, né? Sem conhecimento, sem base nenhuma. Imagine já tendo um conhecimento e uma base. Eu acho que eu vou ajudar bem melhor essas pessoas. E outra. Aqui, ó. Como que seria pra você se passasse um ano e você continuasse sem poder começar a atuar como terapeuta? E eu tô fazendo essas perguntas, pessoal. Pra quem tá na mesma situação que a Isa tá. Só pra cair a ficha da boa escolha que ela pode ter feito. E eu tô fazendo... Cada um tem suas respostas. Imagina isso. Que você não tá conseguindo ajudar as pessoas. Você não tá conseguindo ajudar seu filho como você gostaria. Como você se sentiria? Frustrada. Frustrada. É. E é uma prioridade pra você poder ajudar mais o seu filho e ter mais segurança pra desenvolver os atendimentos? Sim, com certeza. Agora é prioridade na minha vida. Tanto é que eu fechei o olho e falei agora vai. E como que você acredita... Se a gente não tomar... Não, gostei demais. E como que você acredita que o movimento pode te ajudar nesse processo? Nossa, depois da aula de boas-vindas de ontem em tudo. Em tudo. É gente como eu. São pessoas como eu que tá lá. Lógico que tem muita gente bem gabaritada, com boas formações. Mas tem gente como eu precisando também. Então, assim, vamos nos ajudar pra começar, né? E aí, daí pra frente eu acho que só vai ser coisa boa. Olha que legal. Tem gente aqui, ó. Isa, você me inspirou. Também sou mãe especial. Olha a maravilha. Isa... Ah, que bom! E eu vou te contar uma coisa legal. Você vai ver ao aprender os princípios. Quando você entender o que tem lá e os princípios do que eu chamei de hipnose transformacional. Que, na verdade, é um processo terapêutico. Não é só hipnose. Você vai ver isso lá. que você vai usar com o seu filho. Você vai ver como pode ajudar a trazer bons resultados através da comunicação no dia a dia, sabe? Com princípios simples. E... É, eu tô indicando isso. E outra, como vai te dar acelerar. Sabe uma coisa que talvez você vai ver que tem pessoas que falam assim, cara, eu já trabalho 10 anos como terapeuta e a pessoa tá começando agora conseguir estabilizar? Talvez, não vou te dizer que é um processo como mágica, não. Exige dedicação. Mas você percebe que você consegue fazer talvez o que você levaria 10 anos em um. Você já tá conseguindo viver como terapeuta e de repente... E ao continuar no movimento, até pra você saber, como você sabe, é uma anuidade, é recorrência. É como o Netflix. Sim. E a ideia é... Não é só o Netflix porque nós somos uma família. A ideia é que a gente continue cada vez mais unido. todo mês sai conteúdo novo. Então, enquanto a pessoa permanece como membro, ela tá sempre se atualizando. Tá sempre conseguindo coisas novas. Ó, depois eu quero te entrevistar aqui pra você compartilhar ainda como você tem ajudado o seu filho com os princípios que você tá aprendendo lá e tudo mais. E contando pra gente também dos primeiros clientes que você conseguiu atender aí pra ajudar. Nossa! Quero muito! E muito obrigado, România. Muito obrigado. Foi buscando uma luz na internet que você apareceu. E realmente, você está sendo na minha vida uma luz. Onde eu tinha guardado todos os meus sonhos numa gaveta, você me fez abrir essa gaveta e agora eu não vou parar mais. e agora também quero te perguntar por que que mesmo estando com a situação desafiadora financeiramente como você falou e como muitos por que que você decidiu falar cara, eu vou investir? Porque eu cansei de adiar. Eu sempre priorizei tantas outras coisas e eu ficava me deixando pra trás. E no fundo acabava que eu não resolvia nada e ficava tudo na mesma e nada ia pra frente e a condição financeira também não mudava. Então eu falei assim agora tem que ir. Não. Chega de adiar. Ó, Isa, eu quero te dar uma salva de palmas. Parabéns pela decisão. E uma coisa, olha que interessante. Se no ano inteiro, durante um ano, a Isa conseguiu atender um processo de atendimento no valor de mil reais, tá pago. um. Nossa, muita coisa que eu aprendi até hoje já tá pago. A aula ontem foi demais. É isso daí. E outra, a ideia não é nem só atendimento. Às vezes um conceito, uma ficha que cai. Tá vendo? Ó, de verdade, Isa, pra pessoa que entender isso, isso é estar maduro emocionalmente. Só abrir a gaveta e voltar a sonhar, tá pago. Verdade. Pra mim, assim, se a gente for ficar olhando em termos de dinheiro, a falta deles, a gente não vai fazer nada. E conhecimento abre portas, abre nossos sonhos, nossa visão. Nossa, eu tô com a vontade de viver absurda. Ó, uma salva de palmas pra você. E ó, quero ver cada vez mais prosperidade, coisa boa acontecendo. Depois de tempo em tempo você vai compartilhando as coisas boas lá na comunidade. Todos os meses. Vou sim, não vejo a hora. Tem os encontros também, quem quiser fazer parte. Ó, grande abraço. Tem algum recado que você quer deixar pro pessoal aqui? Ah, com certeza. Entrem pro movimento. Nossa. Não olhem, gente, pra condição financeira no momento, porque eu acho que tem muita gente igual a minha aí. É que se for olhar não entra não. Mas se quer mudança, tem que fazer a mudança. E eu tô fazendo. A salva de palmas pra vocês. Ó, e eu gostei muito disso que você falou. Às vezes a pessoa fala assim, ah, eu tô com problema financeiro. E é justamente porque a pessoa tá com problema financeiro que entrar no movimento vai ajudar ela. Porque senão ela vai continuar até quando? Isso. Isso mesmo. Eu tô... E assim, o meu problema... Eu não fiquei com problema financeiro ontem. Já vem, ó. Já vem um tempo. E eu não tô vendo nada resolvendo. Ó, e que essa seja um marco pra transformação da Isa. porque a transformação da Isa aos poucos vai refletir nas ações e consequentemente nos resultados, na vida do filho, na vida das pessoas que passarem pela Isa. Um grande abraço pra você e vamos juntos fazer desse mundo um lugar melhor. Beijo! Vamos sim! Outro mancha! Como chama o seu filho? Como chama o seu filho? Luiz Carlos. Um abraço pro Luiz Carlos aí também. Meu Deus! Obrigada! Tudo de bom. Tudo de bom. Pessoal, olha que histórias maravilhosas. Olha que histórias maravilhosas. Se você gostou desse conteúdo aqui, deixa o gostei. Você pode mandar ele pra alguém que você acredita que pode tirar valor desse conteúdo. Manda pra alguém que você acha que pode tirar valor desse conteúdo só pra vocês saberem. Essa live aqui também vai pro YouTube. Se você tá assistindo o YouTube, inclusive, deixa nos comentários sugestões de próximos temas que você gostaria de me ver falando aqui sobre. E vamos juntos fazer desse mundo um lugar melhor. Você pode tirar uma fotinha e me marca no Instagram. Várias vezes eu reposto isso, arroba Romani Souza. Então vamos juntos fazer desse mundo um lugar melhor. Grande abraço e vejo você no próximo nível. Valeu, pessoal! Ah, coloca porque valeu a pena pra você aqui nos comentários. E aí E aí Obrigado.